Footdraft, mas só posso olhar... Oita, mano, que... Mano, fez tanta gente boa aqui que eu fiquei até confuso, né? Só posso olhar para a classificação. A maior classificação eu pego, a não ser que apareçam Heroes e Icons. Aqui, no caso, até o maior overall é o Heroes. Tem essa cartinha nova do Jesus aqui, que é delicinha, né, mano? Não testei ela ainda, mas vamos seguir o plano. Maior overall a gente pega, maior classificação geral. Ainda tô tomando um pau do F23. Quem tem assistido os últimos vídeos aí tá vendo, né, mano? Eu não consigo defender direito, não consigo me achar, os caras ficam girando pra cima de mim, eu fico nem barata tonta, né? Eu não consigo desarmar aí os adversários e, no fim, tenho tomado muito gol e perdido os jogos. Faz parte. Até eu pegar a manha vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho, né? E pra pegar a manha é só jogando, não tem outro jeito, né, mano? Você pode até ver um vídeo ou outro ali que ajude você a melhorar um pouco na marcação, mas você precisa realmente jogar pra pegar a manha. E agora eu tenho até jogado mais. Tenho começado a gravar mais aí drafts e tenho jogado um pouco mais. Tem aparecido várias cartinhas boas, eu tô pegando o Maior overall, vocês estão vendo, a não ser quando aparece o Heroes aí quando eu conseguir ainda. E vamos ver que a gente consegue, né? Peguei aqui o Gundogan, tinha até o Jorginho. Por enquanto a gente tá com um time legalzinho, tem três Heroes aí pra ajudar, mas sabe o que vai ajudar, rapaziada? Esse Modric aqui e o seu like. Então já deixa o like aí, tá? Deixa o like, vamos melhorar. Quem tá jogando F23 e tá passando dificuldade também? Comenta aí, mano. Que nervoso que dá quando você pega um adversário que fica sambando na sua cara e você não consegue tirar a bola dele. Pra piorar, ele faz o gol e mete aquela dancinha. E faz assim, ó, dá vontade de dar um carrinho por trás. Só um pouquinho tóxico, mas enfim, segue a vida. Maior overall aqui é o Gigote. Temos quem aqui agora, manos? Opa, Marquinhos, 88. Pô, até que tá um draft interessante, hein, manos? Maior overall e só cara brabo. Só cara brabo não, né? Mas bastante cara brabo. Agora vai ter que ser o Danilão aqui, pô. Confia no Danilo. Atral e direita. Quem vem? Não, Emerson Royal é o maior overall, então ele entra. O problema é que ele não encaixa, ele não ganha de transamento, né? Eita lasqueira. E no gol, o maior overall é o Edgar. Então, Edgar Badia vem pro nosso time. Temos um time aí com 17, em transamento com a classificação 85. Não tá ruim, tá? Os heroes aqui salvaram, pareceram heroes que encaixaram 100% na posição. Eles tão salvando aí, além de outros jogadores. Goleiro reserva. Puts, me dei mal no gol, hein? Alex Ramiro. Deixa eu botar esse cara que ele é melhor, né? Agora, até que foi bom. Hernandes. Deixa eu ver se encaixa. A gente vai perder em transamento, mas aí, mesmo assim, deixa assim por enquanto. Mesmo assim, deixa assim. Ótimo. Aqui temos o Gouzens ou o de Lourenço. Vou botar o de Lourenço. Deixa eu botar no lugar do Royal. Ó, a gente vai ganhar em transamento, tá? O Royal foi pro banco. A gente ganhou aí, tá com 18 pontinhos. Meu Deus do céu. Aqui foi pra acabar com tudo, né? E lá a mente, cara. Modric que tá sozinho, isolado, sem ninguém ajudando ele, cara. Será que o Modric vai conseguir alguma ajuda? É, vamos ver, mano. Deixa eu pegar esse cara aqui. Poderia aparecer um Icon. Eu não conseguia. Alguém conseguiu o Icon aí no FIFA? Comenta aí. Ó, como aparecer o Heroes, a gente pode botar ele aqui. Ele vai ajudar a gente em transamento também. Ele ganha três pontinhos, tá? Então, ó. O entrosamento total da equipe não mudou, mas ele fica com três pontinhos. Porque ele é Heroes. E a gente tem quatro Heroes no time titular já. Hum, Lucas Moura, Zaha, Cucurela talvez ajude, hein? Deixa eu ver o Cucurela aqui. A gente tem o Hernandes ali. A gente ganharia mais pontinho de trozamento com o Cucurela. Modric ainda sofre. Modric ainda sofre. Vou pegar o Hazard. Agora, só uma parada que eu esqueci aqui completamente. Não tem um problema. É que eu fico falando com vocês, conversando e jogando, aí a cabeça não funciona bem. Normalmente já não funciona. Eu não sei se o Cucurela era o maior overall. Eu só peguei. Enfim, continuamos. Maior overall, maior overall. Phillips. Não, é o Dias. É o Dias com... Ah, o Dias é bem interessante. Mas a gente já tem o Heroes lá na frente, né? Essas cartinhas Heroes ficaram bem bonitas. Bem mais bonitas que no FIFA passado, na minha opinião. O design delas. Ó, Tagliafico. Pô, eu queria um meio campo central pra salvar o Modric. Essa é a mais pura verdade. Hum, já tem um monte de ponto esquerda. Folden. E vamos fechar agora com quem? É, com o Forsberg. O Modric vai ter que ir pra luta sem entrosamento, tá? Infelizmente. Não vai perder pontos. Já expliquei pra vocês. Mas pra quem não tá ligado, mudou o seu entrosamento no FIFA Novo. E agora não tem mais aquelas linhas que ligam. Então, por exemplo. O jogador pode entrosar com outro da mesma liga, da mesma nacionalidade e tal. Mas não precisa estar um do lado do outro, né? Então, sei lá. Pode ter um cara aqui entrosando com esse aqui. Aqui, ó. No caso, esse jogador tá entrosando com esse da Premier League. E esse goleiro aqui que tá lá embaixo. Que é espanhol. Então não precisa mais estar perto. E aí, quando ele não consegue entrosamento, que é o caso do Modric do lateral direito. Eles não perdem mais pontos aqui nos seus atributos. O que é bem legal. Porém, quando eles ganham, por exemplo. Esse aqui tá com 3 de entrosamento. Se liga. Ó, eles ganham um upgrade nervoso, mano. Olha o passe curto. Ele vai ganhar mais 15. Só pra vocês terem uma ideia. Na força também. E isso ajudou a gente. Porque olha o nosso ataque. Os 3 aqui tão com 3 pontos de entrosamento. E o meio campo ofensivo também. Vamos pegar o treinador. Pra ver se algum treinador vai ajudar a gente aqui. Péricles. Ó, pior que ajudou em um pontinho. Acho que só o treinador brasileiro vai ajudar, hein. Vamos trazer o Péricles pra cá, então. A gente tem um time com 85 de classificação. 33 não, né. 21 de entrosamento. E um trio de ataque ali. Totalmente Heroes, né. A gente só olhou praticamente a classificação geral dos jogadores. Vamos pro jogo. Que eu consiga defender melhor hoje. Por favor, EA. Dá uma luz. Ó, o time nosso adversário. Interessante. Bem interessante. Bola vai começar com eles. Cucurela já tava perdido, né. Vambora. Boa girada, hein. Girou bem ali. Boa bola. Faz o gol. Ah, não desiste não. Calma, calma. Calma, calma. Calma, amigo. Não desiste. Só foi o primeiro gol. Tem o jogo inteiro. Não desiste. Não desiste. Por favor. Não desiste. Eu não quero que vá pra segunda partida. Mano, na segunda partida fica muito mais difícil. Só queria jogar uma partida inteira. E na primeira partida. Tudo bem. Vamos pro segundo jogo. O cara tem um goleiro Heroes, hein. O coxa na meiuca. E o Vini Júnior e o Gonzalo Guedes na ataque. Vamos lá, hein. A bola começa com ele. Tem que mudar essa bola aí, né, mano. Esqueci de mudar essa bola nada a ver. Aqui, ó. Aí. O goleiro saiu mal. O goleiro saiu mal. Eu aproveitei. 1x0. Aoi Oran. Ele é brabo. Aoi Oran, na verdade. Aoi Oran. Olha lá, mano. Bateu bonito, né. Boa. Deu um tapa na frente. Ai, ai, ai. Quase. Vai pra frente. Não. Não, papão. Não, papão. Esse papão é novo, né. Nunca tinha visto ele no FIFA passado. O que foi isso, papão? Não. Nossa. Quase tomei um... Um gol do chute poderoso. Power shot, mano. Viajei, né. Porque ele demora pra... Pra bater, mas eu demorei pra... Ah, não, mano. Ah, não, né. Não quero tomar um gol desse, não, pô. O time tá viajando. Vem escanteio de novo por aí. Afasta, reviu o escanteio. Boa. Aparece a defesa, corta o passe. Ai. Não foi bom passe. Boa. Operação monstra. E eles descem pro ataque. Bolão. Quase. Ó o perigo, ó o perigo. Vini brabo. Fechou bem a zaga. Escanteio. Veio que ele vai aprontar. Só atira daí. Escapou bem aqui o Papam. E depois ele se perdeu na velocidade. Foi jogada. No meio tem dois. Uh, quase. Faz o gol. Faz o gol. É entregou pra gente também, né. 2x0. O jogo tá pegado. O cara é bom, mano. O cara tá jogando bem, mas a gente tá aproveitando bem hoje. Essa partida aqui. Ai, ai, ai. Cuidado com o Vini Júnior. Nossa. Salvou o goleiro. Boa jogada. Jogadaça. Faz o gol. Jogadaça. Jogadaça. 3. 3x0. Bom, primeiro tempo se foi. A gente tá bem. 3x0. Defendendo ali na medida do possível. E aproveitando muito bem no ataque. Essa é a parada. Hoje a gente tá fulminante no ataque. Mas, mano, aquele trio ali tá fazendo diferença, né. Porque os caras são bons. Heroes. E estão todos eles com... Por ser heroes, né. Tem 3 pontos ali de entrosamento. Ajuda muito. Bora. Outro na frente. Bem. Olha lá, ó. Cara, adiantou tudo. Bora, Rick, hein. Adiantou demais. Adiantou demais. Defesa. Opa. Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Bora, bora. Botou bem na frente. Ah, filhão. Tá perdendo fácil, né, mano. Na corrida. O cara errou. A gente não conseguiu ficar com a bola. Antecipou muito bem. Fez o corte. Boa jogada. Bola medida. Olha só. Nas costas da zaga. Que chance. Que um. Ai, não. Tentei driblar o goleiro. Rapidice. Alô, Ayrã recebe. Escapou bem. Bora no papão. Jogadaça. Tá impedido. Ia ser um golaço, mano. Boa jogada. Oh, que cruzamento foi esse? Cruzamento baixo. O cara não consegue sair do meio campo nosso, mano. Se levantar a cabeça, tem opção. Boa jogada. Ai, tentei por cima, mano. Olha isso, mano. Que isso, mano. Eu não consigo sair. Ele tá com uma pressão muito forte. Não tô conseguindo sair, mas ele não consegue marcar, não. Pra fora. Final de partida, 3x0. Segundo tempo, ele botou o time dele todo pra frente. Eu tive várias chances de fazer mais gol. Mas eu tava testando aqui. Tentar bola por cima. Tentar driblar o goleiro pra entender mais o jogo, né, mano. Que é uma jogada que eu fazia bastante no futebol passado. Driblar o goleiro. Toquezinho por cima. E aqui eu quero ver como é que tá. Não consegui ter sucesso nesses lances, mas a gente conseguiu a vitória por 3x0. Essa é a verdade. Vencemos bem. Vencemos bem aí com um time muito bom no ataque, mano. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.